My Hero Academia Ultra Rumble vai ser lançado finalmente. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o novo trailer, sobre as novidades do game em si, claro, sempre tirando as dúvidas de vocês em relação a esse lançamento, né? Só peço para vocês estarem deixando o seu like, se inscrevendo, ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos aí que vai ser insano desse game, que é o My Hero Ultra Rumble. Pessoal, parece que a gente já tem uma data de confirmação aí do My Hero, tá? E é 100% confiável, né? Junto com o trailer do jogo, eu já vou falar de cara para vocês que o jogo vai ser lançado agora dia 28 do 9, tá? Então nessa quinta-feira, né? Passando essa semana e o jogo ele vai ser totalmente de graça e como vocês podem ver aí no vídeo, né? É um novo trailer que eles acabaram anunciando, né? Com novos personagens também, tá? Teremos a Ibarra, né? Uma personagem da outra classe, agora não lembro qual que é a classe, tá bom? Se não me engano é a 1B, acho que é alguma coisa assim. Ela vai ser uma personagem nova aqui do game e também teremos ajustes nos novos personagens, né? Como a Toga e também aí a Uraraka, né? Eles vão estar invertendo os papéis aí dessas duas personagens, né? Antes aí a Toga era runner, né? Corredora, agora eles trocaram aí e colocaram a Uraraka como corredora, tá? Falando sobre o game, pessoal, e tirando a dúvida de vocês, eu sei que muita gente vai perguntar, né? O jogo ele vai ter multiplataforma, né? Cosplay aí pra poder estar jogando, né? Todo mundo tá jogando junto. Bom, pessoal, não sabemos a resposta certa, né? Se realmente vai ter, mas na minha visão, né? Eu acho que vai ter, até porque o jogo de hoje em dia, Battle Royale, eles já estão aí tendo essa multiplataforma, né? O cosplay aí, porque a maioria dos jogos, né? Tem isso aí, né? De você jogar do console e também você jogar do PC. Então, se esse jogo não tivesse essa opção, com certeza o jogo ia morrer rapidamente, né? Porque um jogo pra sobreviver bastante tempo, ele precisa realmente aí, né? Ter multiplataforma, então vai ser algo bem bacana, né? Se a gente ver isso. E também até a questão, né? Do jogo ser em português. Será que realmente a gente vai ter o jogo em português? Como vocês sabem, né? O jogo Mahiru One, Just One e o Two, eles são em português, né? Legendas ali em português. Muito possível, né? Que esse jogo, ele venha em português, né? Não assim exatamente no lançamento, mas mais pra frente eles podem sim adicionar algo em português. Claro que, né? Se lançar o jogo agora em português vai ser muito bom também, tá? A gente quer muito um game aí bem legalzinho, né? Bem traduzido aí pra gente poder estar jogando. E o jogo, pessoal, ele é bem, bem simples, tá? Não vou enrolar muito vocês aqui não, mas o jogo, ele é bem simples, tá? É um jogo aí que você vai jogar com três pessoas, né? Você vai montar aí o seu time e daí você vai puxar a partida, né? O time que sobreviver no final vai estar ganhando, tá? No meu caso, pessoal, eu acabei jogando todas as betas, tá? Desse game e até a questão do jogo pago, tá? Eu sei que aqui o jogo, ele vai ser de graça, né? Mas vai ter algumas coisas a paga ali, como por exemplo, o passe de batalha. Teremos aí o passe de batalha, onde vocês vão poder aí estar gastando dinheiro reais. Mas eu não sei se vai ser dinheiro real ou como que vai funcionar, né? Essa mecânica aí do dólar também, né? Não sei como que vai funcionar, rapaziada. A questão aí de gastar dinheiro no jogo. Mas eu acho que ele vai ser localizado aqui no Brasil, né? Dinheiro real realmente aí pra quem quiser estar comprando o passe de batalha. E até a questão da sumo, né? Muita gente vai querer estar sumonando aí pra estar pegando o skin dos personagens. E pessoal, quando eu joguei a beta, o jogo ele estava bem tranquilo, tá? Deu pra conseguir pegar bastante skin, tá? Peguei umas skins bem da hora. Por mais aí que o jogo era na versão beta, aí teremos aí a lojinha grátis. Eu não sei se eles vão fazer alguma alteração, né? Se eles vão estar colocando alguma skin mais ali. Ou se eles vão melhorar a questão de comprar realmente ali com o dinheiro do jogo, tá? Não é dinheiro real, tá? Porque na beta eles tiveram aí a lojinha onde vocês compravam aquele uniforme aí do pessoal da classe 1AB, né? Da classe do Mahiru. Mas enfim, pessoal, eu tô confundindo tudo aqui, tá? Já faz um bom tempo que eu não vejo o anime. Mas em questão do game eu acho que vai ser bem legal, né? Eles estarem colocando realmente aí, né? Uma lojinha bem grátis aí. Se eles forem toda vez aí resetando vai ser uma boa, né? A não ser que eles demorem muito tempo aí a temporada, né? Vai estar aquela lojinha ali. Eu espero que não seja assim, né? Espero aí que essa lojinha vocês podem estar trocando todo dia, né? Pegando alguma skin ali diferenciada do seu personagem. Claro que skin aqui não vai mudar muito, né? Só vai deixar o seu personagem mais bonito. Mas enfim, vai ser bem bacana ter essa lojinha no game. Sobre o passe, pessoal. É melhor a gente esperar o game chegar realmente, né? Quando chegar na nossa versão aqui. Porque o lançamento está perto, né? Dia 28 agora vai estar lançando. E a gente pode ver com calma se vai valer a pena ou não estar comprando. A não ser que o passe seja muito caro aí. Veja realmente se você vai querer comprar o passe, né? E até uma boa, né? Para quem quiser estar pegando o passe, já finaliza ele. Porque vocês sabem que quando começa um game novo, daqui a um tempo a sua conta pode ficar rara. Porque você pegou um dos primeiros passes do game, tá? O jogo em si, pessoal, ele está bem interessante, tá? Eu joguei a beta várias vezes aqui. Tem até vídeo aqui no canal. Para quem quiser dar uma olhada, dar uma acompanhada aqui. Como é a mecânica dos personagens. As mecânicas de sumo. O jogo, ele está bem interessante. Então, eu recomendo muito vocês jogarem. Até porque é um jogo de graça, rapaziada. Então, jogo de graça vai valer a pena jogar. Tirando as dúvidas de vocês em relação ao game, né? Já comentei aqui um pouco no começo do vídeo, né? O game, infelizmente, ele não vai ter aí para celular, tá? Se você joga aí nos consoles, você vai conseguir jogar. Até mesmo aí no computador. Mas de celular, vocês não vão estar conseguindo jogar, tá? Infelizmente. E o jogo agora, ele vai estar chegando agora dia 28 também, né? Na quinta-feira. Dá para restaussar, né? Confirmar aqui realmente para vocês, né? Dia 28 agora, teremos aí o lançamento do My Hero Academia. E agora que você está pedindo o vídeo de My Hero, com certeza, vou estar trazendo aqui no canal. Claro que eu não vou abandonar aqui One Piece, né? Vou estar trazendo também com frequência aqui. Preciso ver com calma, tá? Vou ver quais conteúdos vou estar trazendo aí para vocês, né? Eu fiquei bem ansioso, tá? Quando eu vi aí a notícia que esse jogo iria sair, né? Já estava um bom tempo esperando o lançamento desse game, né? E foi 100% confirmado, pessoal. Lembra bem lá no começo que eu disse que o jogo ia chegar bem no final do ano. Então, estamos praticamente três meses aí no final de ano. E o jogo aí vai estar chegando agora dia 28 do 9. Então, vai ser bem legal a gente poder estar aproveitando. É de graça, pessoal. Então, vale a pena. Vocês nem vão precisar estar gastando dinheiro aqui no jogo. A não ser que você queira, né? Se você quiser comprar alguma skin, quiser comprar passe. Não vai mudar muito a gameplay. Mas agora, se você é feature player assim como eu, vai valer muito a pena jogar, aproveitar e jogar com um amigo. Eu espero muito aí que esse jogo tenha aí, né? Qual a plataforma para a gente poder estar jogando. Imagina que legal a gente do console jogando com o pessoal do computador. Ou também aí do Nintendo Switch. O pessoal fazendo uma party bem da hora. Então, vai ser bem bacana. Fora também, né? Os novos personagens que a gente vai ter aqui no Gameway. E o ajuste que eles melhoraram aí nos personagens. Vamos ver como vai funcionar, né? Como tá aí o All Might e também a Mr. Lady aí no meio da ranqueada, tá bom? Então, pessoal. Essas aqui são algumas novidades aí sobre o lançamento do Mayra Academy. Infelizmente, eu não consegui trazer para vocês o vídeo nessa semana. Tá bem corrido, tá? E eu espero que vocês entendam, tá? Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal. Ativem as notificações. E, é claro, deixa o seu like para vocês não perderem os próximos vídeos de Mayra Academia no canal. Tamo junto. Vejo vocês num próximo vídeo. Fui! Tchau.